Candidato Fernando, você acha mesmo que dessa forma você conseguirá resolver os problemas sociais do país? Olha, meu filho, você vindo de onde vocês vêm, você deveria agradecer aos meus marqueteiros, que ganham muito bem para fazer as metas e propostas que ele tem. Eu vou ajudar a sua classe, certo? Você pensa nisso que eu vou ajudar a sua classe, pobre? Candidato, eu peço que você tenha respondido a pergunta. Pois bem, respondendo a pergunta do candidato Chifrin, claro que ele ia resolver o problema do país porque eu sou rica. E o principal problema do país, eu repito, população, eu repito, é o poder de multiplicação que a pobreada desse Brasil tem. Mas isso irá mudar com o Laqueia Brasil. Com o Laqueia Brasil não existirá multiplicação da pobreada. Próximo tema a ser tratado é a educação. A candidata Fernanda tem direito de pergunta para o candidato José Sessio. No que se refere à educação, eu gostaria de saber se eu posso perguntar ao candidato François. Não, infelizmente, a candidata é a sede do debate interno. Está vendo o Brasil? Percebem? Vocês percebem aí a dificuldade na educação do nosso país? No meu governo, todos os cidadãos serão educados em alemão e português. Por quê? O inglês tem que ir de berço. Por favor, a pergunta... Não, eu não terminei ainda. Eu quero dizer aos meus eleitores que eu falo 13 línguas. Entre elas, francês, alemão, mandari e o acapulco também. Então, eu quero mostrar a eles que eles também vão ter esse direito de falar todas essas línguas, botando em mim, claro. Candelato, por favor, se contente. Infelizmente, o seu tempo para a pergunta acabou. Que tempo, meu filho? Qual é o tempo que se esgotou? Qual é o tempo que se esgotou aqui? Por que essa menina está aqui na minha frente com essa plaquinha? Tira essa plaquinha daqui. Tira essa plaquinha daqui. Tira essa plaquinha daqui. Que eu não posso entender isso, não. Palhaça... Peço desculpas, mas não tivemos alguns problemas técnicos. Agora estamos de volta com o nosso debate das eleições do ditadura. Nosso tempo que vamos tratar agora é economia. Candidato, quais seus projetos para a economia diante do atual cenário? No que se refere à economia é muito simples. A gente vai mostrar quem é pobre e quem é rico. Esse negócio de 12 vezes, 86 vezes, 160 vezes, 180 dias, 360 meses para pagar não vai existir. Ou você compra a visto ou você não compra. Assume que é pobre de uma vez. É, agora eu queria que o Rebeca está com o candidato, José Sessori. Candidata? Que tipo de propostas são essas? Isso só mostra o quão inexperiente é a candidata Fernanda. É calúnia! Tudo mentira dele, certo? Tá inventando contra mim, que é melhor. Filma a cara dele. Não, filma a cara dele aqui porque ele quer roubar o país. Ele é pobre e não tem onde ir a ir embora. Eu não preciso, eu sou rica. Filma a cara dele... O candidato falou que precisa que se atenda, nós ainda estamos no tempo do problema. Que tempo? Quando é que ele já tem tempo aqui? Qual é o tempo que tem aqui? Se eu for pro tempo, eu sou rica? E tira essa menina da minha frente de novo. Não, acabou, acabou. Eu não quero mais. Acabou isso daqui. Tira... Ah, você? Por favor, candidato. Eu vim dele daqui, eu vou pro lado. Eu quero te chamar a segurança. Ei, passa a cara dele. Eu vou te chamar a segurança, por favor. Não, Fred, chama a minha segurança também. Chama tudo com a segurança aqui. Ah, o Fred vem a cá também, palhaçada. B Aegirão é a segurança. Fique. 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 Fique.